Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Mais uma oportunidade, meu irmão, minha irmã, nesse novo mês que iniciamos, 1º de novembro, 31ª semana do Tempo Comum. E como você já bem sabe, nós estamos nos aproximando do final desse período do aprendizado e da catequese do Senhor. Tudo para nos preparar bem, para que a gente se sinta maduros na fé, para celebrarmos o advento que é a espera do Natal do Senhor. A vinda de Deus, é Deus que se encarna e se coloca em nosso meio. O Evangelho dessa segunda-feira de novembro, 31ª semana do Tempo Comum, é o Evangelho de São Lucas. Jesus está com os fariseus, tomando refeição com os fariseus. E Jesus, bem, a gente deixa aqui um recado. Quando fizeres um almoço ou um jantar, não convide os parentes e os amigos próximos, porque eles podem retribuir depois, fazendo um outro jantar e convidando você novamente. É preciso fazer diferente. Convide aqueles que não podem te convidar, os aleijados, os pobres, os humildes, os doentes. É assim que tu ganharás o grande presente. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele nada contra a maré o tempo todo. É contradição o tempo todo. Afinal de contas, quem seguia Jesus? Eram os fariseus? Eram os doutores da lei? Os sumos sacerdotes? Mas não, eram justamente esses que ele convida. Os aleijados, os pobres e os humildes. A maior de todas as refeições é a Eucaristia. Esse é o maior de todos os banquetes. E os aleijados, os cegos, os coxos, os humildes, são os primeiros a receber esse convite. Aqui não tem primeiro lugar, não tem primeira classe. Todos são convidados e todos se sentam no lugar que é por direito. Portanto, meu irmão, minha irmã, a grande refeição por excelência, que é a Santa Missa, que é a Eucaristia, você e eu, nós somos convidados a sentarmos nos primeiros lugares. Graças a Deus. Desço sobre vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.